Toma que toma caralho Toma, toma caralho A bea porra da porcenta A rei ganha esse rabo A bea porra da porcenta A rei ganha esse rabo Lá vai tapar Vai tapar Vai tapar daraufai A bea porra da porcenta Vem de frente, vem de frente O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu Fala pra trás, amiga, que eu sou o pai Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu Tá maluco? Olha o talento que o moleque faz Esse é o DJ G.S. Shake Onde eu botaria crescer